Não me diga que não te avisei, hein? Venha pra cá fazer parte dessa grande família. Canal Carlos Lima e Tatiaia. Só pesquisar no YouTube que você me encontra lá. Aqui você encontra novidades e muito mais. E para de loucura e roda a vinheta. É com enorme prazer que eu recebo em meu canal o ilustre professor, escritor e agente de turismo Dilma Moraes. Olá, tudo bem Carlos? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui no seu canal, tá? Muitíssimo obrigado pelo convite. Vamos lá às perguntas. Há quanto tempo você vem escrevendo? E quantas obras realmente possui? Vamos lá então à primeira pergunta. Há quanto tempo eu venho escrevendo e quantas obras eu tenho? Bom, tudo começou lá na escola, né? Na época, no Barão da Bocaina, em Areias. Uma escola de ensino médio. Em que um professor elogiou a minha redação e escreveu assim, né? Cara, você escreve bem pra sua idade. Já pensou em ser escritor? E eu já escrevi algumas coisas, né? Só que naquele momento, quando eu li aquela redação em casa e tal. Eu morava na zona rural. E sempre fui muito estudioso. Sempre gostei de escola. Eu li aquilo e... E pela primeira vez ficou aquela pulga, sabe? Atrás da orelha. Que eu poderia ser escritor. Mas aí a vida, né? Tem vários desencontros. E quando foi em 2017, eu resolvi publicar. E aí, desde então, tô aí na atividade, né? Eu tenho... Desde 2017, então, eu resolvi publicar. E de lá pra cá foram quatro livros. Com esse último mais recente, que eu vou mostrar depois. Qual foi o primeiro trabalho que você escreveu? Meu primeiro trabalho, na verdade, foi esse livro aqui. Por isso até que eu coloquei em destaque. Se chama Mini Histórias sobre Mulheres. Foi o meu livro de estreia. É um livro de contos. É um livro fino, né? Um livro, assim, básico, simples. Com uma edição muito bacana, no sentido de popularizar, né? Eu tenho sempre essa preocupação de popularizar a arte. Popularizar a literatura. Então, a ideia é trazer com valor acessível pras pessoas que queiram conhecer o meu trabalho, né? Mini Histórias sobre Mulheres fala... Cada capítulo é sobre uma mulher. E alguma coisa que passou na vida dela e tal. Tem também aqui o Mini Histórias sobre Homens, que é um livro gêmeo. A mesma pegada. Cada capítulo é um conto pequeno sobre uma história que se passou com um homem, né? Inclusive, no lançamento desse, das mulheres, as pessoas perguntaram, E não vai ter um dos homens? Daí eu tive a ideia de fazer um dos homens também. E aí ficou. Depois eu publiquei esse aqui, que foi um romance. Remora. É um romance, quase um thriller, assim, na verdade, né? Quase um thriller. É um romance bem psicológico, bem, assim, no sentido de passar na cabeça do... Um fluxo, né? De pensamento, um fluxo mental no protagonista. E fala de uma amizade, que aos poucos vai ficando meio tóxica, né? Pra... Digiria ambas as partes, né? Mas o leitor que vai decidir para qual das partes. E mais recentemente, eu resolvi publicar esse aqui, que é com um pseudônimo, na verdade, que é o Bonifácio de Almeida. Vocês podem ver aqui embaixo, ó. Esse livro, ele tem a proposta de ser o início de uma coleção chamada Segredos do Vale Histórico. Essa coleção tem uma pegada de literatura regional, né? E propõe apresentar o Vale Histórico e as suas características de cultura caipira, mas com uma certa peculiaridade, né? Por ser ali o Vale Histórico é o Vale do Paraíba, mas tem um detalhe a mais, tem um requinte a mais, tornando aquele lugar um pouco, diria, único, né? Então, nesse sentido, eu resolvi ir pra separar a literatura contemporânea que eu assino como Dimas Moraes da literatura regional que eu tô propondo com essa coleção. E também tem o detalhe de que esse daqui é de bolso, né? E os demais são tamanho padrão. Qual é o seu assunto predileto ao escrever? Meu assunto favorito pra escrever, cara, é uma coisa que aconteceu naturalmente, na verdade, não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu pensei a respeito, mas ao longo do tempo eu mesmo olhei pra trás e pensei, né? sobre o que exatamente eu escrevo. E acho que eu escrevo sobre gente, né? Eu gosto de escrever sobre gente. Então, se você pegar os meus livros, de modo geral, esse novo incluso, você vai ter ali predominantemente a observação de alguém, as impressões da pessoa a respeito de alguma coisa. É sempre nesse sentido, assim. Então, eu gosto de dizer que eu escrevo sobre gente, né? Pessoas. Eu me inspiro em pessoas. Qual é o seu gênero favorito ao escrever? Qual é o seu gênero favorito para escrever, né? O meu gênero favorito de escrita ainda é o conto. Eu acho que o conto é... Apesar de ser o mais tradicional e dizem que é dos mais simples, né? Ao lado ali da crônica, são os gêneros de entrada, normalmente. Eu estou experimentando ainda. Eu já escrevi crônicas, já escrevi contos, já escrevi um romance que é realmente mais difícil, mais complexo escrever um romance. mas o conto ainda é o meu favorito pelo estilo, né? Aquela narrativa não sei, mais próxima do que é contar histórias, né? Eu nasci na roça e a gente que tem essa vivência do rural, assim, a gente tem esse gosto pelo caos, pela roda de conversa, sabe? E o conto ele se aproxima bastante disso. É uma narrativa que remete a essa cultura, né? Aliás, essa é a origem do conto. Quais são as suas verdadeiras aspirações? Bom, a gente tem que sonhar, né? Então, as minhas aspirações como escritor são meio, digamos, ousadas, né? Eu quero ser reconhecido como um escritor aí da região do Vale Histórico, do Vale do Paraíba, né? Porque não o Sul Fluminense? Um lugar que me agregou muito na vida. Já moro aqui há um bom tempo, né? Agora fico meio dividido entre o Vale Histórico Paulista e a região do Médio Paraíba, que é o Sul Fluminense. Passo alguns dias da semana aqui, alguns dias lá e agora respondo para as pessoas que eu moro nos dois porque já não dá mais para dizer que eu moro só aqui ou só lá, né? Estou fazendo esse registro aqui de Itatiaia, na verdade, no Sul do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu frequento Queluz, Areias, moro alguns dias por lá também. E a minha aspiração é ser reconhecido como um escritor que levantou a bandeira da cultura caipira, que levantou a bandeira da literatura no Vale e alguém que seja uma referência para mostrar para um adolescente, para um jovem que existe literatura de qualidade no Brasil e que ela pode ser feita assim por pessoas meros mortais, né? Não precisa ser ninguém da Academia Brasileira de Letras para fazer, para publicar um livro, fazer uma sessão de autógrafos e tal. Um ser humano como eu pode fazer isso, ok? Qual das tuas histórias te define? Qual das minhas histórias me define? Rapaz, difícil dizer. Não sei. Eu acho que nenhuma. Sinceramente, acho que nenhuma. Porque primeiro que eu sou um bicho meio complexo para ser definido. E assim, acho que não rola de me definir, não tem jeito. Eu já tentei depois de existir disso, acho que nenhuma. Conte-nos a respeito de algum gênero que pretende em algum momento produzir. Contar a respeito de algum gênero que eu pretendo em algum momento produzir. Bom, eu acho que para falar de um gênero assim, eu sou meio aventureiro, eu nunca publiquei um livro de crônicas, mas já escrevi algumas crônicas aqui sobre a cidade. Publiquei em blogs, publiquei em sites, em jornais e tal. Mas livro não. É uma coisa que eu tenho vontade de formatar um livro só com crônicas, mas ainda não chegou o momento. Agora, eu vou colocar como esse pretende a literatura regional, porque para mim é uma novidade muito grande. A gente que cresce em cidade pequena, eu cresci na cidade de Areias, morei um tempo em Queluz, depois um tempo em Areias, antes de mudar aqui para o sul fluminense e agora estou voltando para lá. Mas a gente que cresce em cidade muito pequena, Areias tem menos de 4 mil habitantes. Atualmente, não sei como está, mas na época que eu cresci lá era mais ou menos assim. E a gente tem essa vontade de ir para o lugar maior, de conhecer as coisas. e acaba que você rejeita um pouco o que tem lá na sua origem. Você quer se afastar um pouco daquilo, porque de certo modo na adolescência era monótono. E hoje eu vejo que a minha literatura está me levando a fazer esse caminho de volta. Na verdade, por uma ocasião de saúde na família, eu retornei para o Vale Histórico e passei a ficar lá, conviver lá com as pessoas e tal. E isso estabeleceu novamente essa conexão. E aí foi quando eu senti vontade de escrever essa coleção Segredos do Vale Histórico porque acho que ela fala um pouco de quem eu sou, sabe? Um pouco das minhas raízes e isso dá um pouco mais de sentido. Eu percebo que as pessoas que compram e dão o retorno desse livro, desse novo livro, embora seja um livro de bolsa, um livro pocket, o retorno tem sido muito positivo e eu acho que as pessoas percebem um pouco mais de alma na escrita, sabe? Como se falando da sua própria terra, da sua própria casa, a coisa como um todo pegasse um sentido mais forte, um sentido mais intenso. E os leitores acho que vêm percebendo isso. qual a parte mais fácil da escrita que você encontra e qual a mais difícil? Qual a parte mais fácil da escrita pra você e a mais difícil? Bom, a parte mais fácil é ter ideias, né? Mil ideias. Eu sou um cara, assim, abarrotado de ideias. Eu precisaria de três vidas pra dar conta de todas as ideias mirabolantes que eu tenho sobre projetos e futuro e tudo isso. Mas a gente põe umas prioridades e vai definindo quais serão executadas primeiro, né? Enquanto dá tempo, quando a gente tá sobre a terra. Agora, acho que a mais difícil, não sei se só pra mim ou pra todos os escritores de modo geral, é encerrar um livro, né? Eu até conversando com um amigo que fez, inclusive, a orelha desse meu livro, o Remora, que é o professor Luciano, Luciano Gonçalves, da Gregas e Troianas, um sebo, uma casa de leituras, né? Em Resende. Ele que fez a orelha desse livro aqui, né? E ele fala o seguinte, que ele gosta porque ele diz que eu tenho acabativa. Que as pessoas, de um modo geral, elas têm iniciativa, mas deixam muitos projetos por terminar, né? E, na verdade, eu tenho acabativa. eu encerro os ciclos. E eu digo isso, que eu encerro um ciclo pra conseguir abrir outro, né? Mas, definitivamente, terminar um livro é muito difícil. Terminar, assim, normalmente você desiste, né? Do livro. Chega, não aguento mais isso. E aí, manda pra revisão e acabou. Porque tem sempre um ajuste ou outro. Então, terminar, assim, finalizar ao ponto. Não terminar no sentido, ah, tá pronto o livro, mas no sentido de não mudaria mais nada, isso é muito difícil. chegar nesse nível de falar, esse aqui eu não mudo mais nada, não coloco nem tiro uma palavra. É a parte mais difícil. Eu sou um pouco perfeccionista também. Você possui algum hábito ao escrever? Bom, você possui algum hábito ao escrever? Possuo alguns, né? Primeiro que a inspiração gosta de vir à noite e ela vem toda de uma vez. Então, às vezes, eu tenho que dar um pulo mesmo da cama e sentar pra escrever. Eu acabo evitando fazer isso porque normalmente aquela noite já era, eu vou amanhecer escrevendo. Então, assim, às vezes acontece, eu tento me domesticar, me dominar nesse sentido. Acontece de vir uma ideia e eu anotar e tentar voltar a dormir, mas às vezes é maior que eu. Às vezes eu tenho que levantar e escrever. Mas, assim, de um modo geral, o meu hábito pra escrever é o seguinte, eu faço um café bem forte ou um chá, dependendo da época do ano e como tá a temperatura, e outro, e outro, e outro, e vou escrevendo e bebendo. Normalmente chá ou café. E outro detalhe também é que eu coloco fone de ouvido, ouvindo música. Normalmente um rock, alguma coisa que tenha a ver com o ambiente que eu tô escrevendo, assim, se for uma coisa mais dark, mais sinistra, mais underground, aí eu coloco um rock. Agora, se for, no caso da cultura caipira, coloco música raiz, música de viola. É porque a música, ela tem esse poder de isolar a gente do ambiente, né? Então, por exemplo, onde eu moro é um bairro bastante silencioso atualmente, né? E quando eu tô no Vale Histórico, melhor ainda, lá é mais silencioso, a casa da minha mãe, por exemplo, é uma maravilha. Aí, eu uso a música no sentido de me isolar, ouvindo a música, eu não escuto nenhum barulho do ambiente, né? Eu não escuto um cachorro latir, um carro passar, nem nada. E isso favorece a concentração. Eu sempre gostei, desde a época do colégio, de estudar com música. E esse hábito permaneceu na escrita. Encerre a nossa entrevista com uma definição sobre você mesmo. Bom, quem é o Dimas, né? Quem é o Dimas Moraes? Quem é esse escritor, esse cara? me definir, assim, no sentido de pessoa. Eu diria que o Dimas é esse cara que gosta de experimentar, é um cara que tenta achar perspectivas diferentes na vida, um cara que busca o inusitado, né? Pensa numa cena do cotidiano e de quais ângulos aquela cena poderia ser vista de uma maneira que a perspectiva sobre ela seria algo totalmente diferente do que se encontra. Talvez esse cara seja eu buscando essa cena, buscando esse ângulo de visão diferente. Uma amiga disse uma vez que quando está junto comigo nunca espera uma opinião básica. Que eu venho sempre com uma opinião nas palavras dela, complexa e diferente. Não sei, isso é uma avaliação dela, mas enfim, um cara que experimenta a vida, eu diria. E aí, ser escritor faz parte desse experimento porque na escrita você tem esse poder de criação, você experimenta a criação, você experimenta gerar um mundo. Quero aqui agradecer brilhante brilhante contribuição do ilustre escritor Dimas Moraes. Agora, se alguém quiser conhecer um pouco melhor cada um desses livros, os dois primeiros vocês podem comprar em papel comigo, esse está esgotado, mas em breve eu vou ter mais na tiragem. Esse ainda tem alguns e eles também são encontrados na Amazon na versão e-book. Se alguém tiver interesse, se alguém lê livro em formato digital, esse pode ser um caminho. Agora, se você tem interesse em ler esse aqui, você pode comprar direto no site da editora Penalux, tem uma livraria online, ou você pode comprar diretamente comigo. E esse aqui, por fim, diretamente comigo. Mas aí vocês devem estar se perguntando como diretamente com você. É só procurá-la no meu Instagram, vai estar em algum lugar aqui no vídeo, o arroba Dimas Livros. Ou pode ser no Facebook também, Dimas Moraes. Você vai me reconhecer por lá. Então, muito obrigado, Carlos, queria agradecer aqui pelo convite e desejo que o seu canal cresça cada vez mais para você continuar entretendo as pessoas e mostrando a sua forma de ser, a sua forma de fazer arte, que é muito divertida. Obrigadão. Tchau, tchau. Gratida. Gratida.